Amigos chicleteiros, estamos aqui porque não poderíamos deixar de falar com vocês sobre os últimos acontecimentos. E falar de tristeza, de perda, de separação e desencontro é muito difícil para nós, afinal, trilhamos sempre pelas vias da alegria e momentos como esses deixam fortes cicatrizes. A saída de Bell do Chiclete com Banana é um fato que para todos carrega muita tristeza e sofrimento. Para nós não é diferente. Se as lágrimas não estão expostas, estamos correndo pelo coração de todos do grupo. Gostaríamos que fosse diferente e acho que fizemos tudo para que diferente fosse. Mas infelizmente os motivos que levaram Bell a tomar tal decisão de deixar a banda devem ter sido muito importantes para ele. Chicleteiros, vocês que durante todos esses anos nos deram tantas alegrias e de uma maneira especial nos ensinaram a entender que ser chicleteiro é um jeito de viver. É a tatuagem gravada no corpo e o amor no coração. Nos ensinaram que o chiclete e chicleteiro são uma coisa só e que isso está acima de tudo. Porque o chiclete com banana não é apenas uma banda e sim um estado de espírito. E por termos aprendido o que vocês nos ensinaram, temos a obrigação de não deixar esta força cicleteira parar de pulsar. Por isso, e em respeito a todos vocês, podemos dizer, vamos continuar. Muitos até podem pensar que tudo acabou, mas nós não. Acreditamos na transformação, acreditamos em movimento e vamos continuar ultrapassando os obstáculos que porventura apareçam na nossa frente. Vamos continuar porque a canção não está perdida. Temos fé em Deus e temos muita fé na vida. E a certeza que o futuro será um indício de novas boas recordações. E para isso, cá estamos. Eu, Vado Marques, Walter Cruz, Lelo Lobão, Deni, Valmar Paim, o nosso mago do som, Wilson Marques e o nosso eterno rei. Todos lamentando esta situação, mas estamos juntos. Como sempre estivemos. Com o mesmo foco, respeito e gratidão a todos vocês. Com a saída de Bell, claro que existirão mudanças sem caráter de substituição. E sim de integração, que serão anunciadas em breve. Mas o que importa no momento é que vamos continuar com a essência do ciclete, que todos vocês conhecem. Contando ainda com a mesma estrutura e organização. Técnica e produção continuarão exercendo suas funções com competência, como sempre fizeram. Para que possamos, juntos com vocês, continuarmos fazendo festas inesquecíveis. Seguiremos até o Carnaval, cumprindo todos os contratos. Nos doando de corpo, alma e coração. Desfrutando ainda da voz de Bell, que por motivo que ele mesmo comunicou no seu depoimento, nos deixa no final do Carnaval de 2014 para seguir carreira solo. A ele desejamos toda a sorte do mundo. E temos a certeza que essa nova fase será de absoluto sucesso. Queremos agradecer a todos os amigos que se manifestaram nos desejando boa sorte. Porque confiam na continuidade desta fantástica tribo chicleteira. E como disse, é um momento difícil e triste. Para nós que vamos continuar, para Bell que segue o seu caminho. E para vocês que sempre foram o nosso alicerce. Por isso, é hora de reflexão, respeito, boa vontade e entendimento. Pois temos a certeza que, embora separados, vamos continuar cada um da sua maneira levando alegria por este mundo afora. Muito obrigado. Vida que segue. Vida que segue.